Abertura 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 A Lara gosta de fazer fefezinho, olha Lara Olha! Olha bebê! Olha bebê, Lara! Agora, agora, ela chega fazendo me cura Olha! Olha, filha! Olha! Ele parou! Eles pararam! Você viu a chefe agora? Sim, mas chefe Eu não sei se quiser porque eles avançaram Avança, se quiser funcionar Fica aqui em pé para fumar Lara, por do lado dos mortos Olha lá, ficou batendo xixi e cocô É! 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 É o bebezinho! Bebezinho! Você viu? Oi, quem você viu, filha? Filha, você viu quem? Acabou! Dá tchau, filha! Dá tchau, papai! Dá tchau, papai!